Cristina Ferreira estará, em breve, nos ecrãs da SIC, e tornar-se-á num dos principais rostos da estação do Grupo Empresa. Esta contratação enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento de conteúdos de qualidade e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, reforçando não só a aposta da SIC no seu canal generalista, como nos seus canais de subscrição e na área digital. Cristina Ferreira, pelo seu talento, versatilidade e vasta experiência na condução de programas e formatos, bem como uma criação e produção de conteúdos, contribuirá, de forma decisiva, para a estação alcançar os objetivos definidos no seu plano estratégico. Com a entrada em funções da nova direção geral do entretenimento da empresa e tendo em conta que, tal como era do domínio público, se aproximava o final do contrato da apresentadora, a SIC iniciou uma abordagem com Cristina Ferreira, tendo sido criadas condições para um entendimento. É um feliz encontro de vontades. A Cristina enquadra-se no plano de continuarmos a ter os melhores conosco.